Pensei em diversas formas diferentes para abordar o assunto, mas no fim resolvi falar sobre o meu sentimento de frustração com a releitura do livro de Flávio Augusto, Geração de Valor. E claro, já que vou falar sobre o livro, automaticamente pretendo falar um pouco sobre o papel de Flávio Augusto na contemporaneidade. Porém, de cara, já vou dar minha opinião sobre ele, porque, a meu ver, ele é só mais um guru empresarial como tantos outros, nada além disso. Tanto é que, por esses dias, editei um vídeo onde usei um recorte que ele aparece falando num podcast para ilustrar o papel de gurus e coaches na romantização na área de venda. Sabe, a venda é um meio de você atingir os seus sonhos. Quem vende não depende do sistema. Ele não está preso no sistema. Mas que sistema, Flávio? Ah, o salário, a tabela de salário da consultoria. Que tabela de salário? O vendedor decide o que ele ganha. Ele decide o que ele quer alcançar. E foi por causa desse vídeo que fui forçado a reler e revisitar a obra de Flávio Augusto. Pois, recentemente, em uma reunião de trabalho, o tema Flávio Augusto surgiu do nada. Tudo motivado por pessoas que viram esse vídeo e ficaram indignados. Eu fiquei bem espantado a notar tantos adeptos das ideias dele no lugar onde trabalham. Porque, ao contrário da idolatria demonstrada por alguns, como já falei logo de cara ao iniciar esse vídeo, Flávio Augusto, pra mim, não passa de mais um guru da área de negócios, com um discurso vazio e sem base na realidade. Então, intrigado por essa divergência, decidi reler o livro Geração de Valor e revisitar minhas impressões e, quem sabe, reavaliar minha compreensão sobre seu papel como empresário. Pois é. E, ao iniciar a leitura do livro, fui revisitado pela mesma sensação de frustração da primeira vez que li o livro. Porque a simplicidade excessiva dos textos, que beira o simplório, contrasta drasticamente com a qualidade das imagens e a elaborada produção gráfica. É como se os editores tivessem dedicado todo o seu esforço à estética visual do livro, relegando o conteúdo a segundo plano. Frases curtas e repetitivas, vocabulário básico, ideias sem profundidade, compõem a maior parte da obra, deixando, para quem busca um conteúdo mais rico, um sentimento de frustração. E aí, beleza, voltando àquele negócio do livro raso. É um livro que tem o objetivo de despertar o cara. Não preparar, não treinar, não... O Geração de Valor não tem a finalidade de ensinar como empreender. Ele tem a finalidade de falar assim, ó, cara, tem mais alternativas na tua vida, cara. Acorda, acorda, é isso. Acorda. Qualquer coisa que está na Geração de Valor tem essa finalidade. Algo que exemplifica a superficialidade do livro com perfeição é um fato, no mínimo engraçado, que aconteceu comigo. Como me motivei a releir o livro, essa semana uma amiga me pediu para dar uma olhada. E ao folhear as páginas do livro, o comentário dela sintetizou com maestria a simplicidade do livro. Abre aspas. Parece um livro infantil. Fecha aspas. Pode até não parecer, mas foram exatamente essas palavras que ela usou ao se referir ao livro. Bom, nesse momento, antes de falar do próprio Flávio Augusto, vou falar sobre um ponto muito citado por ele. O empreendedorismo. Porque na atualidade, o empreendedorismo se trata de um fenômeno onipresente em livros, propagandas e discursos motivacionais, se apresentando como uma solução para os mais variados problemas, desde o desemprego até as mazelas da crise econômica brasileira. Mas será que essa panaceia universal realmente funciona? Pois a narrativa do empreendedorismo como caminho para a felicidade ignora a dura realidade sociopolítica brasileira, se eximindo de analisar as falhas estruturais que impedem o sucesso de muitos indivíduos. Surge assim a ideia da empresa de si mesmo, onde o indivíduo se torna responsável por sua própria gestão, buscando o sucesso profissional como chave para a realização pessoal. Assim, podemos apontar inúmeros livros, revistas e canais do YouTube que sugerem os empregados não mais como trabalhadores, mas como investidores e o sucesso como resultado dos investimentos que o indivíduo faz em si próprio. Existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. É impressão minha. Ou o mundo está ficando mais doido? Gente, você já parou para pensar o que acontece com a população nesse ambiente de hipercompetitividade? As pessoas são coagidas a recorrer às mais diferentes técnicas e estratégias para se manterem em constante aperfeiçoamento profissional. Nesse cenário, cresce o número de treinadores, consultores, administradores do eu ou simplesmente coaches que sugerem tom religioso à receita do sucesso. E é exatamente aí que se enquadra Flávio Augusto e sua retórica permeada por essa autoajuda empreendedora. Um segmento de intelectuais que se acham tão inteligentes. E eles consideram que aspectos do lado motivacional são desprezíveis. Eles chamam isso de autoajuda. É como um termo bem depreciativo e etc e tal. Eu sempre costumo dizer que eu não faço autoajuda. É a minha ajuda. O cara não tem condição de ser autoajuda. Eu estou ajudando ele, dando uma direção, dando um conteúdo para ele. Para que ninguém fique perdido, vamos fazer um resumo rápido de tudo que já falamos. Isso antes de prosseguirmos com uma análise crítica da retórica de Flávio Augusto nas redes sociais. Afinal, é fundamental estarmos todos alinhados para uma discussão mais proveitosa. Vamos lá. Comecei o vídeo esmiuçando a simplicidade extrema do livro, que possui ideias básicas sem a devida profundidade. E essa superficialidade se torna ainda mais evidente quando comparada à elaborada produção gráfica do livro. Logo após abordarmos esse ponto, falamos sobre a panaceia do empreendedorismo. Porque o livro reforça a crença que o sucesso depende apenas da iniciativa, do trabalho duro e do esforço individual. Porém, ignora os fatores sociopolíticos e históricos que influenciam profundamente a trajetória das pessoas. Bom, espero que até aqui esses pontos tenham ficado claro. Porque agora pretendo falar da retórica de Flávio Augusto. Porque através de sua história, somada à retórica motivacional, Flávio Augusto é visto por seus seguidores como um mentor capaz de guiar os aspirantes a empreendedores à realização pessoal. Sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que está no ônibus. Eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo o conteúdo. Então tem contudo que eu estou fazendo que é para o cara que está no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que está no ônibus? É treinar vendas? Não. Cabeça dele. É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. O cara não está preparado. Tem uns degraus antes. Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros três anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão. Era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato. Para compreendermos a fundo a mensagem de Flávio Augusto, é essencial analisarmos as motivações por trás de sua filosofia. Por quê? Segundo a visão dele, existe uma mentalidade medíocre que aprisiona as pessoas em uma zona de conforto, acomodando-as na inferioridade e impedindo-as de alcançar resultados extraordinários. Essa mentalidade, segundo ele, se caracteriza por ilusões, vitimismo, busca por segurança e a falta de iniciativa. Enquanto a mentalidade vitoriosa se destaca pela busca incessante por conhecimento e a superação de limites. Mentalidade é essa que ele acessou e o catapultou ao sucesso. Assim, Flávio Augusto frequentemente defende a ideia que devemos questionar nossas crenças para alcançarmos o sucesso. Inclusive, ele afirma que tais crenças, muitas vezes enraizadas desde a educação primária, podem nos limitar e impedir a realização de nosso pleno potencial. Quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc. Porque isso são bundonas, mentalmente falando, emocionalmente falando. Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. No livro Geração de Valor, ele ilustra essa visão com a frase A mentalidade medíocre está por toda parte, já que desde cedo, fomos catequizados na escola para acreditarmos que o bom é estar na média. Fecha aspas. Existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Se não é melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. É impressão minha ou o mundo está ficando mais doido? Se me questionarem, sim, o mundo está completamente pirado. Porque Flávio Augusto, que se considera um libertador de marionetes, crê que sua filosofia liberta os indivíduos da influência da sociedade e do sistema educacional que nos prepara para sermos meros operários ao invés de empreendedores. No entanto, surge um paradoxo. O próprio sistema que ele critica exige cada vez menos mão de obra braçal e mais indivíduos com mentalidade empreendedora. Porém, ele ainda não percebeu isso. Tanto que um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que a partir da década de 70, o empreendedorismo ascendeu como uma solução propagada para os problemas do desemprego. Essa narrativa coloca toda a ênfase nos esforços individuais, ignorando os obstáculos sistêmicos que impedem muitos de alcançar o sucesso. No Brasil, essa perspectiva ganhou força a partir da década de 90, com as reformas neoliberais. Consolidando a ideia de que cada indivíduo é responsável por sua própria empregabilidade, desconsiderando as falhas estruturais do nosso sistema socioeconômico. O sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. Ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das seis para os desempregados. Quem fazia isso é a igreja católica. Mas não tem, quer dizer, não tem mais o chamado de políticas sociais. Estão cada vez mais em retração. É aí que surge uma palavra mágica que é tão mágica quanto mistificadora. É o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Então você vai pegar o que lhe restou de dinheiro. Ah, mas não tenho nada. Ah, mas você não tem uma casa? Não, não tenho. Mas tem um carro? Tem. Vende o carro e vai empreender. Vende o carro e vai fazer. O quê? O que você sabe? Então se você sabe, você é um bom cozinheiro, começa a vender, tá certo, doce de leite, brigadeiro, cachorro quente, pipoca e assim vai. E o empreendedorismo, ele é muito ideológico. Porque é incentivar no trabalhador que não tem nada ou na trabalhadora que não tem nada, a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio e ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado o que ele sabe que é ruim. Pois é, seguindo essa lógica, Flávio Augusto não está encaminhando os indivíduos à libertação, mas afundando-os ainda mais na prisão da ideologia vigente, por mais paradoxal que isso pareça. Enquanto caminho para o final do vídeo, espero que tenha ficado claro que tanto o livro quanto a retórica de Flávio Augusto não acrescentam em absolutamente nada à nossa sociedade. O livro em si é permeado por premissas vazias e apesar de abordar uma série de assuntos como mentalidade empreendedora, desenvolvimento pessoal, finanças e superação de obstáculos, tudo é abordado de forma muito simplória. Fica claro assim que a cultura empreendedora tem como base ideológica a autoajuda e a cultura da inspiração. E essa forma de pensar é a base do nosso sistema socioeconômico vigente. A cultura da inspiração, presente nos discursos de Flávio Augusto e de outros gurus do empreendedorismo, propaga a ideia de que basta ter iniciativa própria, força de vontade e seguir os conselhos das pessoas certas para alcançar o sucesso. Essa narrativa, embora possa motivar alguns indivíduos, apresenta mais perigos que benefícios. E para finalizar, sempre que ouvir Flávio Augusto reverberar que está pensando fora da caixa, tenha certeza que ele não faz a menor ideia do que está falando. Lembrando que pensar fora da caixa pressupõe repertório antagônico ao pensamento socioeconômico dominante, algo que não acontece na retórica de Flávio Augusto. Dessa forma, Flávio não está fora da caixa, mas completamente inserido nela. Então, a última coisa que quero dizer é, você que chegou até aqui no vídeo, está fora da caixa? Ou está dentro da caixa? Porque muita gente, nem a caixa está enxergando. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau! Se você pegar os primeiros três anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato.